A Prefeitura de Uberaba iniciou há pouco os atendimentos em um novo ponto de testagem contra a Covid-19, exclusivo para crianças de 0 a 13 anos. A Juliana Leal já está de volta aqui no local, já está de volta com a gente e está no local para trazer todos esses detalhes que acredito que seja uma novidade, pelo menos para mim, né, Ju? Começou ontem, viu, Jandress, ponto aqui de testagem exclusivo para as crianças, uma medida necessária para ajudar a desafogar o atendimento lá no Hospital da Criança, que é referência no atendimento pediátrico aqui pelo SUS, na cidade de Uberaba. Por lá o atendimento aumentou muito, muitas pessoas procurando aí para fazer o atendimento por causa de síndrome gripal e também por suspeita de Covid-19, então essa foi uma medida encontrada para ajudar a desafogar, né, o trabalho que está sendo feito por lá. E por aqui o pessoal foi pontual, viu, deu 13 horas, eles já começaram a chamar as senhas, né, eles que distribuíram 50 senhas para o pessoal que estava aqui fora esperando, inclusive tem gente que veio bem cedo para garantir essa senha, tem gente que chegou aqui 6h30 da manhã, então agora essa fila começa a diminuir porque o pessoal está entrando para esse salão, onde eles serão acomodados, lá dentro tem cadeira, eles vão esperar de uma forma mais confortável, né. A gente está aqui no momento, olha, a gente acompanha a entrada, ela chama pela senha de cada um, higieniza a mão e aí sim eles têm acesso ao interior do imóvel, onde vai acontecer a testagem, que é exclusiva então para as crianças. Aqui comigo está a Aline Nayara Tristão, que vai nos explicar um pouquinho melhor como que está funcionando, né. Boa tarde para você, Aline. Primeiro conta para a gente, foi uma medida necessária, né, para tentar ajudar no atendimento lá no hospital. Boa tarde e é isso mesmo, essa medida aqui foi decorrente, né, o número de casos que a gente está vendo, o aumento do atendimento aqui no hospital da criança e logo o município precisou tomar uma medida, né, uma estratégia para melhor acolher essas crianças e essas famílias que procuram um atendimento aqui no hospital da criança. É uma ação em parceria da Secretaria de Saúde com a Igreja São Domingos e com o hospital da criança. Aqui o pessoal está vindo, a gente faz a distribuição das senhas e logo essa criança com sintomas gripais, a gente não pode deixar de falar que aqui a gente está seguindo os mesmos critérios. A criança tem que estar com sintomas gripais do terceiro ao sétimo dia e a gente faz essa testagem aqui dessa criança. Júnior, a gente acompanhou aqui agora há pouco, a Aline estava fazendo a distribuição das senhas e inclusive algumas famílias tiveram que ir embora sem a senha, só que a Aline deu a orientação para ir lá para o hospital da criança porque aqui na verdade é um ponto de apoio, não significa que lá eles não estão fazendo essa testagem. Isso, justamente. O hospital ele continua em atendimento, assim como as unidades básicas de saúde estão em atendimento. Aqui é esse momento para a gente desafogar a questão da testagem que as famílias estavam procurando no hospital. Então terminamos as nossas ações aqui, mas nada impede dessa família estar indo para o hospital, como para uma unidade básica de saúde para garantir o atendimento da criança, que é o mais importante nesse momento. Aline, cheguei um pouquinho mais cedo aqui, encontrei com muita gente que falou que já estava aqui desde seis e meia da manhã. A gente sabe que essa ação vai acontecer durante a semana, segunda a sexta. É necessário que os pais cheguem nesse horário tão cedinho? Não, não é essa necessidade de chegar aqui tão cedo. Essa nossa ação vai acontecer de segunda a sexta-feira, nesse primeiro momento, né? Nós estamos com essa estratégia durante a semana. Vamos acompanhando a evolução, o número de casos, para saber se a gente precisa estender ainda mais o nosso atendimento. Mas não há essa necessidade, não, porque senão eles ficam aqui também muito tempo com crianças. A gente não pode esquecer que eles estão com crianças aguardando o atendimento. Reforçando que aqui é o atendimento exclusivo para crianças de 0 a 13 anos. Passou ali dos 14, tem os outros centros de testagem. Isso, acima de 14 anos a gente continua com o nosso trabalho no Secovid, na Funel, e em algumas unidades básicas de saúde também faz a testagem do acima de 14 anos. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a Aline Nayara Tristão, que é chefe do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. Alguns detalhes básicos e muito importantes aqui que ela passou. Atendimento aqui nesse salão, que fica na Igreja São Domingos, é exclusivo para as crianças. Essa testagem para as crianças de 0 a 13 anos, essas crianças têm que estar com sintomas gripais a partir do terceiro dia até o sétimo, né? Porque tem aquela preocupação do resultado ser o mais exato possível. Então, nessa janela é o ideal para fazer a testagem. Até também, porque devido a esse momento, com muitos casos de síndrome gripal e suspeito de Covid-19 aqui no município, existe também o receio dos testes acabarem. Então, eles estão priorizando as crianças que estão nessa janela de sintoma do terceiro ao sétimo dia. Esse serviço vai hoje até às 5 horas da tarde e retorna na segunda-feira, começando a distribuição de senhas a partir de 1 hora da tarde. Júnior. Obrigado, viu, Ju. E a gente reforça os cuidados. Você viu lá, né? Muita gente comparecendo, estão com sintoma gripal, então a chance de estar com Covid é grande. Então, você que está indo para lá, vamos ter cuidado, manter o distanciamento, álcool em gel, a máscara, tudo certinho. Para não correr risco. E esse é o caminho, o caminho certo é o caminho da testagem, nessa fase que nós estamos enfrentando da pandemia contra o coronavírus. É a testagem, não tem jeito. Para o poder público ter o controle da doença, ou pelo menos tentar ter o controle da doença. E esse tipo de medida, feita lá no local, lá na cidade, é muito importante justamente para esse controle, esse suporte ao hospital. Ok? Qualquer novidade, a Ju volta aqui a falar para a gente mais ações lá de Uberaba com relação à Covid-19, enfrentamento da pandemia lá na cidade.